Estamos de volta com a casa sua, a casa minha, a casa nossa. De pé, Israel sempre fica aqui brigando comigo, que ele adorava sentar. Mas de pé para trazer uma informação para vocês. Hoje é comemorado o Dia Nacional da Alfabetização. A base para uma educação construtiva, o qual ajuda as pessoas a desenvolver a leitura, a escrita, a comunicação e as ideias dos pensamentos. Acompanhe. Aprender a ler e depois ler para aprender. Esse é o verdadeiro significado da alfabetização. Uma das fases mais importantes e que faz uma grande diferença no futuro de uma criança. Em comemoração ao Dia Nacional da Alfabetização, nós fomos visitar a Escola Municipal Gentil Rodrigues Montalvão, que ensina um total de 670 alunos, contando com duas turmas do primeiro e do segundo ano, só no período vespertino. Séries onde começa a escrita do nome, formação de frases e a tão esperada leitura de textos. A professora Elisângela Ferreira dos Santos dá aula há 15 anos. Para ela, poder ensinar algo tão importante na vida de uma criança, como a leitura, é muito gratificante. Para mim, eu me sinto muito realizada ao final do ano, porque eles chegam aqui basicamente cruz, sem saber escrever o nominho, saber ler, e eles saem lendo o nome da escola, escrevendo o nome, fazendo textinhos. Então, assim, é uma realização muito grande, que é uma fase muito importante da vida dele, de muitas descobertas na leitura e na escrita. Entre as lagoas, entre primeiro e segundo ano, são mais de 3 mil alunos alfabetizados, contando também com o profissionalismo de 137 professores em 20 escolas municipais. Valdirene Rodrigues Nunes é a grande responsável por ensinar as primeiras letras para a turminha do primeiro ano, há exatamente 11 anos. E em todo esse tempo, existe um objetivo pessoal. Através da educação, que a gente transforma as pessoas. Então, assim, eu acredito neles, eu acredito nas crianças, eu acredito no potencial delas. Então, assim, esse é o nosso objetivo, que transforme em cidadãos, em pessoas que, no futuro, vão colher frutos. Então, esse é o nosso trabalho, sempre incentivando, sempre correndo atrás. A leitura estimula a criatividade, trabalha a imaginação, exercita a memória, contribui com o crescimento do vocabulário e também a melhora na escrita, além de outros benefícios. A diretora da gestão pedagógica, Maria Célia Santos Nunes, diz que a alfabetização acontece antes mesmo da criança ir para a escola. Dependendo do ponto de vista da alfabetização, é desde que a criança nasce. Então, a criança já nasce dentro dessa cultura letrada. Então, ela já vem nesse universo de oportunidades. Quando se trata da alfabetização do código e das práticas de leitura e de escrita, que aí adentra e vai para a escola, então, elas são oportunizadas desde a educação infantil. Aí você vai falar, mas já lê e escreve na educação infantil? Não, não é isso. É que elas são oportunizadas. Dentro da oralidade, elas têm o acesso à leitura e à escrita, através dos acervos literários de todo o universo escrito e dessas práticas de leitura. O processo de alfabetização, ele acontece por meio dessa organização didática, de situações de aprendizagem, que faz parte do contexto, da realidade. Então, as crianças, elas são oportunizadas com textos, textos de situações reais, práticas de escrita, práticas de leitura e de oralidade de contextos reais. Isso faz com que ela se aproprie, porque tem um significado a ela. Um exemplo que eu posso te dar é com relação à escrita de textos de memória. As musiquinhas, as parlendas, as piadas, o nome dos coleguinhas, o próprio nome. Os professores costumam iniciar o processo de alfabetização a partir do nome das crianças, porque é o que tem mais significado para eles. Nome dos coleguinhas, nome da professora. Então, gradativamente, vai se ampliando esse conhecimento.